Sei lá, a noite por dia demora Pra eu nunca sair do teu pé Sei lá, se o pai lá tem show e não dá Hoje pra me ver que eu não tenho tempo Eu te disse que tu é campeão e eu sou vice Perfume do pão de rachixe Quando a gente se vê não resiste Nem precise insistir que eu vou correndo pra ti Não, não tenho mais ninguém que me olhe como ela olha Como ela olha Não, não tenho mais ninguém que me olhe como ela olha Como ela olha Baby, eu tenho mais de mil destinos Continuo subindo Eu tô te limpo com ela, trans ouvi nenhum que fino O que que tu quer de mim, baby? Além de tudo que eu tenho de material E ela me disse Se tu é campeão eu sou vice Perfume do pão de rachixe Quando a gente se vê não resiste Nem precise insistir que eu vou correndo pra ti Não, não tenho mais ninguém que me olhe como ela olha Não, 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 não Não tenho mais ninguém que me olhe como ela olha Como ela olha Solta o fosso só na escuridão Eu pensei nessa frase de olê no calçadão Eu vou ser churrasco e um domingão Vendo o Mengão jogar mais brabo do que seleção Essa lenda aqui tá do Leblon Sexta-feira vai pra praia e eu na estação O tempo é um trem em contramão Que nunca para e se choca se tu não prestar atenção Louca, louca, louca vida Até namorar na zona sua eu nem sabia Passar aí como gostaria Mas meu busão não passa aí nas tuas avenidas Eu te disse Se tu é campeão eu sou vice Perfume do bom de rachis Quando a gente se vê não resiste Nem precisa insistir que eu vou correndo pra ti Não, não tem mais ninguém que me olhe 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 Não tem mais ninguém que me olhe